Ela quer que eu dou carinho avessa, me pede depressa, mil beijos e eu dou desejo de amor. Ela vem de toda maneira, a menina ligeira faz chaco pra me provocar, ela me faz elenar. Só ela sabe o jeito que eu gosto e eu gosto, o jeito que ninguém mais faz, mas ela faz também e não tem pra ninguém. Só ela sabe o jeito que eu gosto e eu gosto, o jeito que ninguém mais faz, mas ela faz também e não tem pra ninguém. Meu amor, fecha que cola comigo e faz o meu dia melhor, meu pedaço de mau caminho, minha vida. Meu amor, a inspiração do meu samba, faz grita a canção pra cantar, ela é funk, ela é rock, ela é bamba, é o amor da minha vida. Meu amor, a inspiração do meu samba, faz grita a canção pra cantar, ela é funk, ela é rock, ela é bamba, é o amor da minha vida. É, esse é o Fila, ganha que é picanha, neguei. Ela quer, tanto carinho a beça, me perde de pressa, e os beijos eu dou, rei, exige de amor. Ela quer, de toda maneira a menina ligeira faz chaco pra me provocar, ela me faz elenar. Só ela sabe o jeito que eu gosto e eu gosto, o jeito que ninguém mais faz, mas ela faz também. E não tem pra ninguém Só ela sabe o jeito que eu gosto e eu gosto Do jeito que ninguém mais faz Mas ela faz também E não tem pra ninguém Meu amor Que fecha que cola comigo E faz o meu dia melhor Meu pedaço de mau caminho Minha vida Meu amor A inspiração do meu samba Faz linda canção pra cantar Ela é funk, ela é rock, ela é baba É o amor do DJ FIFA É o pecha que cola Fecha que cola comigo E faz o meu dia melhor Meu pedaço de mau caminho Minha vida Meu amor Meu samba Ela é funk, ela é rock Ela é o amor Da minha vida Da minha vida Da minha vida Quem gostou pode bater palma É de graça, galera, hein?